Oi gente aqui é o Abster Moon, tem mais um vídeo bom galera, eu tô aqui no Team Skywars pra gravar vocês né, junto com o Portuga Saudações galerinha do Youtube, tranquilo aqui quem fala é o Portuga E também junto com o Totalzinho né Fala galera, bruxa aqui, é nóis Então beleza galera, é um minigame novo aqui que a MC Central lançou, espero que vocês gostem Se vocês gostarem já deixa o like aí pra saber o que vocês querem mais no canal, beleza? Então a gente vai entrar em uma partida e já volto Beleza galera, entramos em uma partida e qual o nome desse mapa, vocês sabem? Cruz, é Cruz Edil, é Cruz Edil, é Cruz Edil, sei lá, alguma coisa Ó galera, ó galera, embaixo, embaixo tem dois Dimans, pra quem não tiver espada tem dois Dimans do lado de baixo Tem tipo, já tem? Então pega madeira pra mim, ah não, eu já pego aqui Não, espadinha de couro véi, agora eu já fiz mais Dimans aqui Aqui eu tô, agora, cadê? 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 Ei, pronto Aqui tem crafting então, faz uma crafting aí Tem crafting sim hein véi, em cima, no telhado assim, olha que telhado cê acha É esse mesmo? É mesmo, é mesmo É, tá trolando, ela quer trolar os outros aqui, essa crafting, eu acho que ninguém vai ver É, eu não vi né, tudo bem Que loucura é essa? Que que tá acontecendo aí? Vem, os caras já tão doidos no meio aqui ó Já foram pro meio? Esse meio aqui ó galera, esse meio aqui já tem baú hein É mesmo, tem baú ali Eu tô bem pra caramba de armadura e tô com maçã Partiu, eu nem vou esperar não Então vamos véi Ô você viu, eles criaram uma arma lá em cima velho Ó, tem um cara aqui, tem um cara aqui A gente vai Eu tô bugado Cuidado, cuidado, cuidado pra não bater no de nós Eu tô bugado Pera, desbuga o português Aqui ó, outro Ó, tem um cara Vêi, tem uma ilha lá em cima mano Nossa, que viagem é essa? Tem uma ilha em cima da nossa ilha velho Olha pra cima, tipo um balão Olha pra cima da nossa ilha É, uns balão, que da hora velho Que que tem aqui Ó o cara aqui Ai caralho, ai caramba, vou morrer Ó o cara aqui, peraí, peraí Cuidado Peraí, peraí Salvai, salvai Chequei Nossa, eu vou morrer velho Eu vou matar, eu vou matar Ajuda, ajuda Eu mato, mato, mato Já morre então parça, já morre então parça Ô Lu, tem uma cabeça aqui, mano Ô chegou, chegou Peraí, peraí, peraí Ah, eu vou morrer, eu vou morrer Volta aqui, volta aqui Vou matar, vou matar, vou matar Vou matar, hein Vou matar, hein Ó não, 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 me ajuda Vou te ajudar, vou te ajudar Morri Nossa senhora Nossa senhora, filho da mãe Nossa Fiquei com um coração, velho Total Morri Pega aqui, ô Eu morri, velho Dá maçã, dá maçã Galera Ó, você vai ver a gente no modo espírita agora Peraí Eu matei três, né Ah tá, triple kill Beleza Tá, GG Filho da mãe E a calça, você não vai usar calça, não? Não, não tem calça de... Aqui, ó Tem calça? Galera Toma cuidado aí Os caras tão com o mini ali, ó Tão no mini feast ali, ó Ô, Portuga, ali, ó Ah, eu não tinha visto Ó, atrás de vocês, hein Pode ficar tranquilo Os caras do green Não, eu comi maçã Comi maçã já era É, agora é suave, velho Nossa, tem os caras no balão lá, ó Dois caras É, isso que eu te falei Esse balão do mal aqui, velho Os caras tão no balão Sim, ó Pega primeiro os do mini feast ali Os verdão, os verdão tão aqui, ó Os verdão tão aqui, ó Portuguinhas Sim, sim, sim Cadê? Ó lá, vai, derruba, derruba, derruba Vai, 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 vai Taca a bolinha assim, ó Uh, quase Uh, mano, passou Caraca, eu sou vesga, velho Nossa, Bibi Uh, acertei Quase, velho Quase Meu Deus Esse aqui foi mini Bibi, toma cuidado Que tem outro do verde ali Ô, Portuga, você dá minha visa, velho Bibi, ali, ó O cara do verde ali Eu sou louco, velho Já batei um aqui, já Quer nem saber Já foi dois Foi dois Aí, Portuga, ele tá vindo Peraí, não mexe nele Não mexe nele que eu vou dar fechada Não mexe Aí, pera Nossa, me dei Nossa, sou assim Sou zica, sou zica, velho Caraca, velho Essa foi a flechada Essa foi a flechada, hein Não, mas eu sou A paz A queira, velho Vendo meus vídeos Quem vê, pensa que eu Firo muito de arco, velho Portuga, agora eu tô ali na Ó Agora só falta os caras do balão, hein Vem cá, vem cá Vem cá Falar pra vocês Vem cá, ô, Portuga, vem cá Deixa eu ver como eles estão Ah, então eu tô ficando Vamos ali na ilha deles, ó Você tem Enderpearl pra ir pra lá? Quer dizer Ó, falar uma coisa pra vocês É GG vocês, hein Cuidado, cuidado, cuidado Nossa, velho É GG vocês Nossa, eles estão muito Eles estão pior? Estão pior, sim Vocês estão melhor Será que eles têm maçã, velho? Ah, tem O Ian Julian tem Esse Ian Julian Peraí, eu tenho balde Ô, eu tenho gelo Beleza Gelo vai ajudar pra caramba Beleza Ô, beleza Legal Muito obrigada, gelo Por não quebrar Vai, 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 Bibi Que ele está moscando Vai, 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 vai Beleza, beleza Vai que eu tô distraindo aqui Vai, eu tô aqui só Ah, eles nem perceberam Que você tá aí, Bibi Vai, vai, vai Tô no shift Tô no shift, tá? Vai, 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 vai Ó, chuva de bola de neve Ele tá tentando te procurar Aí, ele aí, Bibi, Bibi, Bibi Cuidado, cuidado Cuidado, Bibi Ele te viu Vai, só sobe e mata ele Só soba Só sobe, só sobe Não, 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 não Aí, tem água, beleza Ai, boa, boa, boa Tá bom, tá bom Pelo menos tentou Esses caras Agora ele sabe Esses caras que ficam correndo, velho É lixo É, na moral, velho Vem me perder Os caras acham que tá ligado Os itens Ai, meu Deus Ai, a bolinha de neto, Portuga Cuidado, Portuga Você é louco, tio Cuidado, eles tão com bolinha de neve, velho Sim, sim, sim Mas vai acabar logo Mas por que eles tão tacando bolinha de neve ainda, velho Eu já caí, já deu Já deu, né, não Meu, já foi minha última maçã Calma, então Então vai na cautela Vai na cautela Cuidado Vou assim, velho Eu tenho bloco pra caramba Eu vou Tem que tratar com flecha Bolinha Calma Opa, só acho que você errou essa parte De onde é tanta bolinha de neve Ah, também o mapa é feito de neve, né, velho Mas com Eles não fez pá, não Ou fez Não sei, velho Ai Que droga Ô, Portuga, você vai acabar morrendo, velho Toma cuidado Você vai acabar morrendo, Portuga Beleza Caraca, os caras tão equipados, hein Bota água aí Cássia, caia Sobe Nossa, só um tapinha nesse ali, mano Ele cai Meu Deus, Portuga Morreu, morreu Morreu, morreu Morreu, morreu Só tem um, só tem um Ele tá com maçã dourada Só falo pra vocês Olha, ele pulou, ele pulou, ele pulou Que burro, velho Não, não, não Botar água Nossa, ele matou a Bibi ainda Portuga, você é a salvação do time, velho Portuga, você tá fudindo E uma torrinha, ele já dá pra tacar flecha Ele tá muito ruim, velho Ele desceu, Portuga, desceu, desceu Ah, já era Bom, GG Nossa, GG GG Eu morri, mano Nossa, velho Foi linda essa partida Essa partida foi épica Foi, nossa senhora Galera, vamos pra próxima partida Vamos mostrar que aqui é o time do bagulho Nossa É o time do rolê Nossa, é o time do rolê Beleza, galera Começou a segunda partida aqui O bagulho Nossa, velho Vocês vieram, bom Galera, eu tô triste Eu também tô, hein O cara só O cara só do One Direction Eu tô triste Ô, para de lá, tio Eu sou fã, mano Não, para Ué, não dá pra quebrar o diamante É porque eu tava na tua frente Eu só não sou retardada A ponto de cortar meu braço, velho Ah, eu vou cortar meus pulsos Eu também, galera Tô triste, cara One Direction, cara Eu vou cortar meus pulsos Eu gostava Ô, na moral, mano Fico pensando O que que passa na cabeça da pessoa, tá ligado? Pra cortar o pulso Eu também, mano O negócio é Restart lixo Cine um mito É um mito Nossa, cine é Alguém tem diamante aí pra mim? Mano, já tem cara indo Bolado pro meio já Vocês querem ir? Eu tô bem, velho Eu tô com espadinha de Dima Quase full Ó, alguém dá uma olhada aí Que eu tô pegando Vou roxar o baú Que tá ali do lado Suave Nossa, velho O total nem fez ponte pro meio já Já tô aqui, já Nossa, só vem, ô Portuga Pera, deixa eu pegar o baú Cês tá acelerado Cês tá com pressa É, tem muito baú aqui O negócio aqui é frenético, doido Pera, cadê os baú desse mapa, velho? Aí, ó Agora eu tô com peitoral de Dimas Capacete de Dimas E quatro maçãs douradas Ó, não tem baú dentro da casa, não? Ó Ó, e quem tem espada ruim aí? Tem boa Só boa Quase matou aqui Cê tem o que, ó Eu não tenho A minha é de pedra, velho Eu tenho uma de iron aqui Eu peguei uma de iron Ah, então vem pro meio aqui Que eu tô aqui Ó, onde é os baús desse meio aqui, velho? É do lado Não tem baú no meio Tem algum Ainda tá construindo Ó, tem um cara passando Vai morrer já Nossa Tem alguém aqui, hein? Aqui, ó Pega a maçã Ó, ó Meu Deus O time vermelho tá todo aqui, gente Vem aqui no meio Tô indo, tô indo Vem aqui no meio Vem, total Pega a maçã Pega a maçã Pega a maçã Eu tenho maçã O time vermelho tá todo tal aqui em cima, velho Ô, cês tá Tem... É... É espada melhor pra mim? Vamos subir, vamos subir Tem espada melhor, Portugues? Eu tenho, pega aqui Tô, vou subir Cadê? Não tem ninguém aqui, não Pega aqui, ó Eu vou deixar uma espada de aro Pra você no chão aqui Eles tão aqui, ó Explodindo aqui, tá vendo? Tá vendo? Pega, pega, pega Pega a espada de aro Ai, aqui, 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 ó Aqui, 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 ó Cadê? Valeu, valeu Sai daí, sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Só explode, só explode Bum, chacalaca Peraí, foi Beleza Fechou Cadê os caras? Os caras somam, velho Aqui, eles tão aqui em cima Tão aqui em cima, ó Deixa eu derrubar 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 Nossa, GG Cangaro Agora vai Agora esse daqui já vai, ó Já vai, já Já foi Esse daqui já morreu, já Já, já Vai, ó lá Tem outro ali Vou derrubar, vou derrubar Peraí Aqui, ó Peraí Nossa senhora Ah, não tem como derrubar Tão mítico nossa fechada, velho Sim, peraí, peraí Tem um cara aqui que eu quero derrubar, ó Deixa ele vir pra cá Tá aqui, ó Já peguei já na sarrada aqui Já tô sarrando ele no grau Já sarrei Tô aqui, o Dick Bold aqui, ó Vou matar Nossa, vou morrer Vou morrer, eu me imagino Nossa, matei Sou zica Ai, caramba Ai, caraca Nossa, portuga do céu Você não faz isso, parça Peraí, peraí, parça Peraí, peraí Peraí, eu caí no buraco Peraí, peraí Peraí, tem cara Gente indo pro meio aqui, ó Nossa, que susto Só tem mais um, só tem mais um Então vou matar ele já Cadê o cara? Peraí, peraí Falou, parça Ah, não Não acredito que você trollou eu, velho Ainda bem que eu caí na água, mano Não acredito que você fez isso Ah, eu caí também Eu caí Cadê você, zé? O que eu fiz? Eu caí na água Deu ruim Matei Ô, portuga Eu fui pular no bloco Alguém explodiu Eles explodiram Foi eu Mano, vou fazer o seguinte Matei Nossa, nossa, eu sou zica Eu sou zica, velho Nossa senhora Eu caí no bloco Mano, só sei que a hora que eu fui pular na terra Explodiram Ah, foi eu Eu achei que fosse time Time inimigo, caramba Quer me matar também? Vai ser querer, velho O total é compor, velho Ele tá no time dos outros Ele se infiltrou aqui Não Eu não Aí não dá Então, beleza Vou pra próxima partida Caraca, a gente tá mitando demais Põe nem mim Muito, velho Vamos lá, vamos lá Vamos lá Beleza, galera Entramos em mais uma partida Aqui no mapa Paris Nossa, eu amo esse mapa Não sei se vocês não Eu gosto Meu negócio é Station Eu não gosto muito de Paris Station? Paris é da hora Station eu gosto no Skyward normalzão Ah, aquele ali também ficou da hora Pena que não tem o baú lá no meio Daí você fica fodelão lá, poderoso Só eu vim ruim A única coisa que eu gostei aqui Foi que tipo, pra pegar o Dima é mais fácil O Dima é muito mais fácil Só eu vim ruim Antigamente Antigamente lá é uma droga pegar no normal Nossa, fica meia hora procurando Caraca, os caras lá já Mas calma Mas calma, o meio não dá tipo, tanta vantagem Só tem a mesa de encantamento Pode ficar tranquilo Não, não Eu tô falando que... Ah, você tá falando total? É Ah, tá suave Só eu que vim ruim? Só eu que vim ruim? Eu vim bom, hein Eu vim com maçã Full iron e Dima E espada de Dima Quer dizer, tô fazendo espada de Dima Vamos pro meio, vamos pro meio Vamos pro meio Eu já cheguei Já pego o baú lá Vai pegar o baú Tô fazendo espada aqui Pode ir, vai reto Vai reto Cuidado o negócio Tô indo com vocês aí Pode vir É vocês ali, véi? Pegar a flecha Vocês tão indo na ponte Boa Vamos Então vai Então vai na base Tem um cara aqui embaixo Ah não, não tem não Só tem eu Tem eu Tem eu Eu já vou encantar a espada aqui Chegou Chegou Sharpness 2 Desce, só desce Só desce, Portuga Tem uns caras aí, ó Só mata Só mata, véi Tô com o Sharpness 2 Já era, já era, já era GG, véi Matei um Tem nem o que falar Sobe tudo Ai, ai, eu tô sendo focado Por dois Já era, já era Já era, matou todo mundo já Aqui é Trupa arada dura, véi Aqui, ó Pera aí Cara, vocês tem peitoral Coisa Ô, o Portuga pega aqui A botinha Pega a botinha Pega a botinha Quem que falta? Falta dois Eu tava sendo focado ali, véi Você é louco Tadinho, total Você tem uma ação, total? Tenho, tenho Três Aqui, tá bom Pera aí Eu vou encantar aqui também Que eu quero pegar o Sharpness 2 Meu, só tem o time deles GG, é Sharpness 2 Só é ele só Cadê? Aonde eles estão? Agora vocês estão tocando flash, véi Então cuidado Não, tem uma parede aqui Sim, sim, sim Já fui já, parça Ah, já cheguei lá Nossa Que susto, véi Já fui Já chega com o bando, né, véi Quando você chega já matei, parça Cadê outra? É, boa pergunta Cadê o segundo entregante? Deve estar na casa Vai olhando as casinhas, hein Eu tô olhando aqui Vê se você tem embaixo Deve estar aqui Tá na Tá na outra, então Já era, Bibi Só fecha ele na sarrada Ué? Só sarra E se eu dizer que o cara não tá aqui, não? Ixi Ah, já sei onde ele tá Aonde? Vai pro meio, vai pro meio, galera Ah, ele deve tá lá em cima Ele tá lá em cima Pode, pá, véi Ah, eu já vi Olha lá ele Pera aí Eu vou alcançar ele rapidinho Feio, Portuga Veio, Portuga É eu que vou Pera aí Ê, Portuga Cheguei Onde ele tá? A curva só É É que é o vento, tá ligado? É o vento atrapalha É o vento atrapalha Joguei o negócio lá O vento bateu Mano, cadê ele? Beleza Tem um baú aqui Opa Ok Acho que eu vou chegar primeiro, hein Corrida pra o cara agora Ele tá invisível Ele caiu? Ele tá invisível Não, já era, já era Eu tô sarrando ele aqui no grau Aqui ó Ele tá invisível Ele tá lagado Ele tá com lag Pra mim ele tava invisível Nem ganhamos três seguidas, não É ninja, é mito Nossa, galera Esse trio aqui não tem pra ninguém, não Não tem, não Rola até mais uma Rola mais uma Rola mais uma Vamos até o final Até perder, até perder Então vamos, então vamos Beleza, galera Entramos em mais uma partida E essa provavelmente vai ser a última do vídeo Então ó Já vai deixando um like, né, véi? Foi muito zico É, like, like É, like, like Né, galera É, like, like, like E aí, galera Cês, vamo ou não vamo? Cês querem pro meio Já dar aquela ruxada? Cara, eu acho que aqui tem Aqui embaixo Tem aqueles dimas Aqui ó Meu, eu tô pegando já a moral Tem uma ravina, velho Eu tô ligado em uma ravina Aqui embaixo na fonte Aqui ó Já tá cheio de dima Aqui ó Sim, eu preciso da espada de dima Não tem dima Tem só iron, véi Vai ter que ser o iron mesmo Então vamos Pega carvão Pega carvão Vou pegar aqui carvão Ô mano, eu acho que a gente tá tão zica Que eu acho que não é melhor perder tempo com essas coisas, não Acho que a gente tá pra ganhar facinho Não, mas uma espada de dima pra uma de pedra aqui Dá uma ajuda do caramba Sim, sim Cadê? Vem aqui nesse aqui ó Total, total Atrás de você, atrás de você Traz de você Oi, oi, oi Ai, travou Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tô vendo Meu Deus Não, tá travando Tá lá, aguou tudo Agora Ó lá Ai, ai, ai Voltei, voltou Ai, suive Joga, cadê? Cadê o forno? Deixa eu jogar os carvão Mano, tem o carvão ali ó Aqui ó, desse lado aqui ó Aqui tem Ai, caraca Cadê o forno? Forninho Ai, ai, ai Vai Joga aqui Ai, caramba Caraca O portuga morrendo pro cato Ô louco Falei, caraca Tem alguém me dando dano aqui, velho Vamos tirar isso daqui Antes que o portuga se machuque Pega Pega um stick pra mim Fazer um favor Chiquezinho Vou pegar aqui Peraí, deixa eu pegar a árvore aqui pra você E galera Eu já vou avisando aqui Ah, ó, tem Dima aqui ó Do lado da árvore, velho No chão da árvore Dima Pega aí, pega aí Vai avisando o que aí, portuga? Pode falar Vai avisando aqui ó No canal da Bibi Já vou dar spoiler Que vai ter duas séries novas no canal Então é bom vocês acompanhar aí, galera Que o negócio vai ficar zica do bairro Ai, sim Nossa, vocês não tem nem noção do que vem pra frente, velho Vai vir coisa boa Só coisa boa, galera Só coisa boa E com os melhores Os melhores Vamos, vamos Cês tão pronto? Tô pronto, bora pro meio Que o negócio tá pancadaria Eu não tô tão pronto assim Porque tá dando lag É, eu também Eu também, velho Falar pra vocês Tá de sacanagem com nós Aqui, o cara já Ó, os caras ali já Os caras ali já Me ajudam, me ajudam Nossa, vieram dois aqui pra cima Eu já morri já Já o Fumanteiga vai morrer Pera aí, pera aí Nossa, o Fumanteiga já morreu Já vou matar o próximo aqui Ai, meu Deus Tô vendo vocês, véi Só tem vocês e mais dois Sério? Aham Então bora Pera Não, é mais dois É mesmo É mais dois Pode crer, pode crer Beleza, já peguei os itens bons aqui Meu, tem uma mesa de encantamento aqui embaixo ou não? Tem não Tem não O cara tá aqui Tá aqui Aqui, ó Ai, já morreu Ai, caramba Ai, ele fez bait Não, matamos Ai, matamos, matamos Pera, pera Nossa, esse cara Vai mais Vai pro lado Vamos quebrar esse negócio aqui Pera aí Vai pro lado Olha aqui, véi É um espaço, hein Boa, mano Parabéns pra vocês Olha, tá travado Oi, gente, gente Vamos tentar fazer uma técnica aqui, ó Eu não vou dar É Pera, pera Aí vai pra trás Aí vai pra trás Vai, quebra aí Quebra aí Quebra aí Pera aí Mano Não dá Falar pra você Pera Então, mano Sabe qual a gente Vai, pera No pulo Vai Um, dois, três E pula Vai Vai, um, dois, três E pula Pera aí, vai Um, dois, três E pula Pula Fica pulando Fica pulando Fica pulando Mano, que droga, véi Eu tô muito ridícula Aí chegou Matar ele Matar ele Que vocês ganham Matar ele Que vocês ganham, véi Nossa Rigi, matar ele Que vocês ganham Não, se jogar Tem que ter aqui na ferro, véi Pera, pera Pera, Pera, Portuga Deixa eu fazer melhor Sai daqui, Portuga Aí, ele explodiu Suave Portuga Já era Não, vocês não vão morrer Fica no shift que ele morre Aí, boa Falei? Eu perdi vida Eu nem pedi Aí, mata Só matar agora Já era Já era, parça Sarrado, sarrado Caraca Sarrado Sarrado, sarrado Nossa, mano Nossa, GG, véi Foi muito bom, véi Muito bom, véi Nossa, foi engraçado esse final aqui Foi, véi É, eu e o Portuga Meio que caiu em cima do cara E ele fez nós cair lá embaixo, véi Que filha da mãe Foi, mas galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se inscreva no canal Se inscreva no canal do Portuga Do Total Que vão estar todos na descrição E é isso aí Dá tchau aí, vocês Falou, galera É nóis Falou, galera É nóis E é like Não esquece do like Do comentário Fica de olho Que tá vindo muita coisa boa pra ver Nossa, galera Tá vindo meme, hein E então é isso aí Um beijão pra vocês E Falou Fica de olho Fica de olho